E enfrentei um bugador no footdraft. Tava eu lá jogando o footdraft quando, logo no início, eu consigo fazer esse bonito gol com o Pelé. Pelé deu uma brincada, carretilha, gol. 1x0, tudo certo. Aí começou a virar uma festa. Olha esse gol aí, mano. Dá uma olhadinha no que aconteceu. O Pelé brincou demais. 5x1 aos 43 minutos do primeiro tempo. Beleza, tava tudo certo até aí. Até que o juiz apita o final do primeiro tempo e olha o que acontece. Os jogadores ficaram travados e aquele outro jogador, alguém ali passou correndo de costas, vocês viram? Sim, o adversário bugou a partida. Tomou de 5 a 1 pelo tempo e ele fez algum bug que o jogo travou nesse momento. Eu esperei muito tempo naquela tela, eis que o jogo contou vitória pra mim.